A polícia chegou até o dono dessa empresa depois de uma fiscalização que foi realizada pela Vigilância Sanitária que constatou a irregularidade. Diante das irregularidades, a polícia cumpriu então o mandado de busca na casa desse dono dessa empresa e agora ele vai se apresentar à polícia ainda essa semana para dar mais esclarecimentos sobre este caso. Do meu lado está o delegado Gilson Mariano que vai dar mais detalhes para a gente. Delegado, bom dia. Como é que vocês chegaram até esse suspeito e quais as irregularidades que foram comprovadas até agora? Bom dia Douglas, bom dia a todos. Como você falou, a partir de uma fiscalização da Vigilância Sanitária em um laboratório na região central da cidade, foi descoberto que os testes de Covid lá não tinham origem, não se comprovava a origem. A partir daí, nós identificamos essa pessoa, ele tem uma empresa, mas a empresa é completamente irregular, nem CNPJ regular não tem, não tem autorização dos órgãos sanitários para vender esses testes. Além de vender esses testes sem origem, quem assinava os laudos é uma pessoa que não tem informação para isso e aí diante de toda essa situação nós conseguimos identificar o endereço dele, cumprimos uma busca e apreensão lá, foi apreendido no local contabilidade, onde ele anotava as vendas desses testes e foi apreendido também anabolizante na residência dessa pessoa. Ele não estava no local no momento, ele mora com uma outra pessoa que não é investigada, que é quem estava na casa, mas depois que a polícia fez essa busca, ele procurou, entrou em contato com a polícia e disse que vai colaborar com as investigações e procurar a delegacia para esclarecer. Os testes são confiáveis? É difícil saber, porque como esse teste não tem origem, ele até agora não nos apresentou nenhuma informação de onde vem, é um tipo de teste que a gente pode ter um pezinho atrás, esses testes possam eventualmente dar um falso negativo, um falso positivo, enfim. O teste não tem origem, a empresa dele não tem cadastro junto aos órgãos sanitários, está tudo irregular, a gente precisa analisar. O risco é muito grande, porque a pessoa que faz um teste desse, sem a certeza de que é eficaz, pode ter ali, como o delegado disse, um falso negativo. A pessoa está contaminada, o resultado dá como negativo e ela não fica em isolamento, pode acabar transmitindo também o vírus para outras pessoas. Não é, doutor? Gostaria de perguntar se alguma perícia foi feita nesses testes ou se ainda vai ser feita. Nós vamos encaminhar tudo essa semana, a gente realizou no fim da semana essa busca e apreensão, foram na verdade em três endereços diferentes, inclusive no endereço da pessoa que assinava esses laudos sem ter autorização e agora isso tudo vai passar por um processo de perícia e nós também vamos aguardar esse laudo para dar o direcionamento para a investigação. Delegado, agora ficou até comum esses quiosques oferecendo testes do coronavírus. O que o consumidor pode fazer para se precaver de uma situação como essa? O importante é que esse teste, esse local tenha autorização da vigilância sanitária. Então, se houver a vigilância sanitária, deu ali a autorização, tem o alvará da vigilância, ele está ok. Se não tem autorização do órgão sanitário, não pode realizar. Ok, delegado. Olha, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Eu volto com você, Marcelo. Obrigado. Obrigado.